Música Olá, o Assembleia em Minutos está no ar. Durante a sessão plenária, o deputado Alanda Marisol informou que acompanhou o governador Carlos Brandão em agenda de ações em prol do desenvolvimento de balsas. Na ocasião, o deputado anunciou o recurso de emenda parlamentar para a área da educação do município. E ainda durante os trabalhos no plenário, a deputada doutora Viviane falou sobre a importância do incentivo à agroindústria também no município de balsas, com destaque para as obras da Empasa, fábrica de etanol na região que vai gerar milhares de empregos e renda. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música Música